Olá, torcedor palmeirense, eu HP comentarista esportivo do Nação Alfverde voltei pra trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora pra que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações pra poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí Gustavão! Eu já inicio essa grande sexta-feira no Nação Alfverde querendo saber quais serão as novidades que esse time titular pode nos trazer amanhã contra o Bahia. Eu venho falando que esses dias de treinos seriam muito importantes pra melhorarem o aprimoramento de nosso futebol e espero que voltemos com total empenho pra poder buscar a liderança do brasileirão. E sendo-lhes bem sincero, temos totais condições pra isso, pois a gente não perdeu nenhuma partida ainda e em minha visão isso é um aviso de que a gente está com a defesa sólida e só precisa mesmo entrosar o ataque, portanto estamos no caminho certo. É por isso que eu espero que o Verón seja a tal surpresa do Lucha já pra essa partida porque ele já está treinando com bola, mas segue ainda na parte interna. Ele será um reforço que a gente tanto precisa pra esse lado de campo mesmo sabendo que a gente tenha de ter paciência com ele por causa de sua tenra idade. A comissão técnica está buscando fazer o máximo pra entrosar de vez o garoto e vocês irão concordar comigo que ele também, se estiver mesmo em condições, tem que voltar ao time já e começar a jogar, não é mesmo? Mas em todo caso, digam aí. A sua opinião é muito importante pra nós. Quero ainda dizer pra vocês que se preparem porque o Gabriel Silva vai daqui pra frente ser mais utilizado como centroavante do time e tenhamos calma com o garoto pra ele poder se adaptar já que tem qualidades e vai poder nos ajudar muito também daqui pra frente nos jogos. Só estou falando isso porque no clássico eu vi alguns inscritos o criticando logo em sua primeira chance, aquela que teve do Lucha no time profissa. E pra ser sincero, ele está em fase de adaptação e temos que esperar o garoto se entrosar com essa equipe pra poder deslanchar e é por isso que eu falo direto que o nosso apoio é fundamental pra esse início de estreias e com todos os jovens. Penso que vocês vão concordar comigo ou será que não? Uma boa nova pra vocês agora é que chegou um jovem reforço pro elenco do Lucha, estou me referindo ao Meia Lincoln que estava emprestado ao Londrina e acredito que essa sua volta tão repentina assim seja por causa da falta de oportunidades que ele vinha tendo por lá e eu sei disso porque costumo acompanhar um pouco de cada jogador nosso que está em outro clube e eu sei que o Lincoln não vai ficar por muito tempo aqui pois acredito que o Anderson Barros vai buscar um novo clube pra ele pra que possa ter mais oportunidades e consequentemente ganhar mais experiência. Quando vejo que certos jovens não vão ter chances de jogar aqui mesmo, eu sou a favor de que haja esse tipo de negócio e se ele ganhar um pouco mais de rodagem no profissional poderá voltar no ano que vem mais preparado ainda pra poder nos ajudar. Que tal emprestá-lo ao Guarani ao invés de se desfazer do Alanzinho? O que acham? Vocês sabiam que o nosso zagueirão Pedrão não está mais no Atlético Paranaense? Só estou falando dele aqui porque tenho visto que alguns inscritos me perguntam o porquê dele não jogar por lá, mas o que tenho pra lhes dizer é que ele foi emprestado agora pra um clube lá da Europa pra também ganhar mais rodagem. Eu espero que ele retorne pra cá muito mais preparado assim como foi com os outros jovens e espero que tenha sido colocada uma multa bem alta pra ele porque se ele começar a se destacar por lá, pode acreditar que vai ter muitos times de olho nele porque ele é um grande jogador e polivalente e tem o mesmo estilo do Yerimina. Me lembro que muitos inscritos não gostaram muito do empréstimo dele pro Atlético porque também enxergavam assim como eu de que ele teria condições totais de ficar por aqui pelo menos no banco. Mas eu quero saber de vocês inscritos se vocês se lembram dele por aqui. Digam aí! Já que estou falando de zagueiro, outro que pode estar voltando pra Europa agora é o nosso mito Hugo, viu? O Torogo. Eu sei que ele não está tendo muitas chances com o Lucha por conta do bom rendimento da nossa zaga titular, mas eu vejo que se a comissão técnica sentir que ele não será muito utilizado, eu acredito que o Anderson Barros possa liberá-lo. O clube que está de olho nele é o da Turquia, aquele mesmo que eu venho falando aqui, que vem fazendo sondagens em nossos outros jogadores e pelo que soube o jogador já teria até um acerto salarial com eles e só está esperando a resposta da nossa diretoria. Se isso se confirmar mesmo, me refiro ao valor que eles mandaram pra nós, que é de vinte e dois milhões de reais, eu não aceitaria de jeito algum, pois a gente pagou um valor maior só pra trazê-lo de volta pra cá. É cada uma. E vocês inscritos, também concordam comigo que só tenha que vendê-lo por mais? Digam aí! Pra interagir com vocês, agora o nosso primeiro inscrito de hoje é o Francisco Souza. Eu até sei quem é esse jogador e quem acompanha a Libertadores deve também conhecê-lo. Se eu não estiver enganado, ele estava naquele time do Barcelona do Equador quando a gente foi eliminado lá e até hoje eu não me conformo com aquela eliminação. Mas falando sobre ele, eu acredito que a nossa diretoria não pensa em fazer um investimento pra trazer um meia de trinta e quatro anos, já que vejo que o foco principal é trazer sim um jogador experiente pra essa posição, mas com uma idade menor. E eu digo isso porque sempre se especula o nome do Valdívia por aqui e o principal motivo dele não vir mais é por conta de sua idade avançada e acho certo essa postura adotada nos dias de hoje, pois essa função exige muito porte físico do jogador e eu utilizo como exemplo disso o Felipe Melo que teve de ir pra zaga pra então conseguir ter mais condições de jogar e parece que vem dando conta, apesar das lesões que começam a aumentar. Obrigado, Francisco pela sua participação aqui no canal. Forte abraço! O segundo inscrito é o Oswaldo Almeida. Eu fico feliz em ver que vocês concordam comigo sobre a base, pois eu também tenho essa visão que daqui a alguns anos essa geração vai poder nos ajudar e muito, ainda mais que vão estar com bagagem no profissional e por essa razão é que eu venho dizendo em quase todos os vídeos que devemos sim segurar os garotos por aqui até quando conseguirmos e nunca rifá-los, pois eu sei que isso é muito importante além de ser um trabalho enorme pra formá-los. Quando a Europa vem com o objetivo de contratá-los e eles cada vez mais estão buscando jovens com potencial, é muito difícil depois de segurar o jogador, mas se a gente garanti-los por mais dois anos ao menos por aqui, já estará de bom tamanho. Um outro ponto que eu vejo como sendo positivo pra permanência deles aqui é que poderemos mostrar que o nosso Palmeiras tem sim condições de revelar e utilizar o jogador do elenco principal. Eu te agradeço amigo Osvaldo por sua interação aqui comigo. Valeu meu amigão palmeirense. Agora vem o escrito Mauro. Acredito que esse negócio não vai ser fechado, pois eu vejo que a nossa diretoria está fazendo uma análise geral de cada jogador que está na lista e a melhor das opções escolhidas será feita uma negociação sem os valores astronômicos, tipo mão de vaca, como eu já disse no vídeo de ontem. Ele não é de uma posição que tanto precisamos e concordo com você de que se for pra contratá-lo vai ter que negociar um dos nossos segundo volantes que não vem sendo utilizados. E digo mais, se esperarem poderão aparecer boas novidades daqui pra frente sobre tais negociações que ainda podem acontecer no Verdão. Quem acompanha o Nação Alviverde sabe que eu deixei claro que existem nomes de dispensas que ainda não conseguiram arrumar um clube pra fecharem acordos. Ô santa paciência, é com esses que devemos perder a calma e cobrar, não os nossos jovens que estreiam. Valeu amigo Mauro por sua importante presença diária por aqui. Até mais! E o último inscrito de hoje é o Road. Eu já cheguei a falar aqui no canal há semanas atrás de que o Marinho chegou a ser oferecido pra nós e me lembro bem que criou-se um boato de uma grande troca pra essa negociação, mas pelo que eu estou sabendo, não há no momento nenhuma negociação com ele. Digo isso pro amigo até porque se a nossa diretoria tivesse mesmo interesse em ter o Marinho aqui no elenco, a gente até conseguiria de boa, mas esse não é o foco da nossa comissão técnica que enxerga que as pontas já estão bem servidas apesar do Cone, ou melhor, do Rony e se for vir alguém pra essa posição mesmo, só será no ano que vem quando então um grande jogador poderá chegar aqui e eu me refiro ao nome do tão falado palmeirense o incrível Hulk, nem tão incrível assim. Ele segue procurando um destino em sua carreira e sabe muito bem que a gente está na espera por ele e ele precisa se decidir, pelo amor ou pelo valor. Eu agradeço você amigo que sempre vejo estar por aqui interagindo com a gente no canal. Abraços do HP e até mais meus queridos amigos. Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes pros nossos vídeo posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso verdão, Deca campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão. E aí